Não percam a aventura do nosso amigo Garça. Ele tentará pegar de novo o Dragonave. Mas o Dragonave vai usar mais uma vez o seu poder de cuspir fogo contra ele. Aprendendo com o pai. Versão brasileira. Herbert Richards. É uma delícia tirar uma pequena soneca no lado. Oi, papai. Oi, filho. Onde é que você vai com esse saleiro? Eu estou levando para passar na Dragonave. Eu gostaria muito que o senhor me ensinasse a caçá-lo. Mas é claro. Na realidade, eu estava esperando você para ir caçá-lo. Afinal, essa é a minha especialidade. Vou pegar a Dragonave junto com o meu filhinho E quando pegarmos a Dragonave faremos uma tortinha Oh, Suzana, não chore por mim Porque eu vou para a Louisiana Louisiana? Por que eu vou para a Louisiana? Você não vai, papai. Vai me ensinar a pegar a Dragonave. Eu vou pegar? Eu nunca falhei, filho. Olha lá. Olha lá se não é o safado do Dragonave sentadinho lá embaixo. Nós vamos pegá-lo com a minha estratégia silenciosa. Eu sinto tanto orgulho do meu pai. Ele é o melhor exemplo para mim de como agir nessas situações. O que acha disso, filho? O papai fez uma aterrissagem de três pontos. Mas, papai, eu só contei dois pontos. Onde é que está o terceiro? Está aqui debaixo do meu chapéu. Observe, papai. Você está com ele e está com Deus. Eu ensinarei você a pegar uma Dragonave. Bom dia, rapazes. O dia está lindo e o sol está brilhando. Essa aí era mais uma Dragonave. Preste muita atenção no seu pai e eu darei a você a lição número um. Eu chamo de aproximação correta. Como eu ronco a noite inteira, ronco, ronco. Eu dormi o dia inteiro. Aposto o meu dinheiro que não sou do minhoco. Com um banjo no meu joelho. Poxa, a gente formou a dupla caipira. Permita que eu me apresente. Eu sou o garça. As suas ordens. E eu sou o Dragonave. Dragonave, é? É, eu venho de uma família nobre de dragões. Eu espero que queira formar uma dupla comigo. Claro, veja minhas credenciais. Adeuzinho. Ora, quem diria? Uma Dragonave que cospe fogo. Outra maneira de pegar uma Dragonave é usando um pedaço de corda. Puxa, papai. Estou aprendendo muito. Você só precisa fazer um belo laço e ficar girando-o. Aí, quando menos ele esperar, você o pega. Se há uma coisa que me deixa irritado é ser laçado. Peraí, qual está essa? Você está me ouvindo? Eu não estou ouvindo nada, meu filho. Sou surdo. Eu acho que ele não está me ouvindo. Puxa, acho que descobri um novo esporte aquático. Eu não sei se eu chamo de Jet Dragonave ou de Dragonave Esqui. Meu Deus, eu não posso mais segurar. Socorro! O senhor só tem que bater as asas, papai. É mesmo. Por que eu não pensei nisso? Tenho a impressão de que estou caindo. É, estou caindo sim. Estou caindo! Papai, esqueceu como se voa? Bata as suas asas. Asas? Puxa, filho. Eu espero que não pense que seu pai esqueceu como bater as asas. Eu só estava testando você para ver se tem boa memória. Só não me avisou disso. O que é isso, papai? Não sacou, filho? É uma Dragonave Fêmea. Eu calculo que ele fique gamadinho e acabe mordendo a isca. Eu fiz isso com um pedacinho de corda e outras cocidas massas. Mas, papai, uma Dragonave não é assim. Desiste, ele nunca vai cair nessa. O menino está enganado. Eu cairia nessa, sim. Eu acho ela uma coisinha de louco. É só colocar nesta gaiola e o resto acontecerá naturalmente. Quando ele entrar na gaiola, a porta será baixada e eu o pegarei. Agora, preste atenção no meu chamado de Dragonave. Ai, meu Deus, ela está me chamando na linguagem do amor. Eu darei uma resposta agora mesmo. Eu gostaria muito de traduzir, mas seria censurado. Dá licença, eu tenho que ir. Ai, meu Deus. Agora eu sou o prisioneiro do amor. Ué, foi só eu aparecer e ela sumiu? Mãe, pelo menos eu tentei a sorte no amor. Ninguém pode rir de mim. Quem está rindo de mim? Eu só preciso de uma forma grande para a torta de Dragonave. Dragonave, você está prestes a ser imortalizado na minha torta. Como se sente? Quer sinceridade? Eu prefiro a torta dentro de mim do que eu estar dentro dela. Esta receita recomenda um pouco de pimenta. Peraí, não faz isso não! Não! É como dizem, se não pode segurar o espirro, saia da cozinha.